Eles adoram me pentear Titi, olha você E eu? Com os olhos da mamãe E eu? Uau, então lindo Olha, muito mal Vai, então Já acabou, gente, o penteado? Tem mais ainda? Não, eu vou fazer uma trança Ah, vai fazer uma trança em mim? É também bom Beleza Tá ótimo Tá perfeito